As flores estão lindas. José colheu hoje. A Vitória gosta muito de rosas brancas. Ah, esse quarto parece que tá mais alegre, a senhora não acha? Tá com outro astral. É, agora vai entrar muita luz aqui. Se a Vitória engravidar, quando ela engravidar, vai ficar mais alegre ainda. Como no tempo do Daniel. A gente entrava e logo sentia a boa energia dele. Ai, eu fico imaginando um bebezinho aqui deitado. Ai, vai ser muito fofo, dona Tônia. Ai, estica, estica bem esse lado. Doutor gosta das camas bem esticadinhas. Ah, não sei pra quê. Na primeira sentada já amarrota tudo mesmo. Tá bom, Ilda, tá bom. Pode ir. Vai se deitar. E aí, Pepe, vem cá. Você viu? Vai dar tudo certo. O neto do doutor vai nascer como ele sempre quis. A minha amiga Gilda, que tudo sabe, tudo vê, disse que tá escrito nas estrelas. E eu vou ser avó. O que que você acha? Ah, eu sabia! Vai ser avó. Confessa, Antônia. Confessa que você e madame Gilda tramaram tudo. Eu escutei muito bem. Você falando pra esse cachorro nojento que você vai ser avó do filho do Daniel. Eu sabia, eu sabia que tinha alguma coisa no ar. O que que vocês querem? Aumentar o preço da Mariana? Calma, calma, calma. Calma, Pepe, calma, Pepe. Calma, calma, calma. Dona Sofia, o que a senhora tá dizendo não faz o menor sentido. Eu disse à avó de brincadeira porque considerava o Daniel como filho. Não duvide da minha inteligência. Desde que o Ricardo falou pela primeira vez que queria ter um neto. Você e Mariana já puseram as unhas de fora. Nós já falamos sobre isso. Você acha o quê? Que eu e Beatrizinha somos idiotas? Você e a sua quadrilha armaram aquela cilada horrorosa pra nós. Quem é o cérebro disso tudo? Cilada? Aquele maldito DVD. Vocês conseguiram tirar a Beatriz da jogada. Mas ganharam, querida, uma batalha, não a guerra. Nós vamos conseguir. Nós vamos recuperar aquele DVD original. E a Beatriz vai voltar ao páreo pra vencer. Não, Sofia, a senhora me desculpe, mas a senhora tá ficando maluca. Eu não tenho a menor ideia do que a senhora está falando. Tônia, não se faça de sonsa. Nós já temos um esquema todo armado pra recuperar o que nos pertence. Nós vamos voltar, nós vamos dar a volta por cima. E Beatrizinha vai ter tudo o que merece. Ah, bom. Disso eu não tenho a menor dúvida. E fique sabendo. A passagem da piveta da Vitória por essa casa vai ser meteórica. Nisso você já tinha pensado. E se prepara. Você e José. E muito em breve eu vou botar os dois no olho da rua. Essa vai ser minha primeira providência. Se eu não disser onde estão as joias da dona Francisca. Não é, madame? Você não sabe onde elas estão. Isso não tá no DVD! Eu não sei nada de DVD. Mas eu sei muito bem onde as joias estão. Um bocado delas. A senhora fique certa que o doutor Ricardo vai saber disso mais cedo ou mais tarde. Eu só tô me segurando aqui em consideração ao doutor Vicente. E agora eu tenho que trancar a porta. São ordens do dono da casa. Você me paga tudo! Mãe, eu não acredito. Eu não acredito que a Antônia abriu o jogo assim. Ela falou das joias da tia Francisca. Ela sabe de tudo. Ela sabe onde nós tínhamos escondido as joias. Meu Deus do céu, vai ver que tem câmeras escondidas por toda parte. Não, mãe, parou! Parou, 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 parou! Que isso? Estamos bancando as malucas! Não! É claro que a Antônia e a Berenice entraram nesse quarto, mexeram em tudo e acharam as joias. Claro! Elas arrumam esse quarto aqui todos os dias. Claro que foi isso! Hum, é, faz sentido, Beatrizinha. Ai, meu Deus, estamos vivendo um pesadelo. Estamos mesmo nas mãos da Antônia e da quadrilha toda. Beatriz, a Antônia ameaçou contar tudo pro Ricardo na minha cara. Precisava ver o nariz empinado. Ai, não, ainda bem que elas estão aqui, né? Ai, vamos destruir isso logo? É tudo vidro, não vale nada mesmo. O que é isso, Beatriz? Raciocina! Vamos encontrar um esconderijo novo pra ela? Nós precisamos delas pra enganar uns trouxas como o Gilmar!